Jesus, dando um zumbi no... o Marf dando um zumbi aleatório... Começou! Começou ai Joker e K1, K1 vindo ai ó, da universidade USP E o Jokerino do ABC aqui, da mesma terra aqui do nosso querido amigo 1UP, Smash, Zumblatch, que mais? Dash, Space Jam, FNF, Evil Genesis DD O cara que tem mais Sponsor na face da terra Opa, forçando bem, uso dos flares, um dash atalho, bem Ligou aquela pontinha agora É, quem não sabe, esse copainz tem que segurar o shield e tomar o primeiro hit Depois pode... se a gente puder, spot dodge, ta fudido Ele só desceu e deve ser mais chamada também O corpo ta no Marv E mande um Space Jam aí, galera Que ali ó, da gente nasceu pra no chão Opa O segundo hit ali do Draco Olha o Jokerino Agora o Joker se passou bem ali Isso ai Fazendo mais com as mãos Tô tentando imitar o corte Hahahaha O Joker não viu, ele se exaltou ali Boa Space Jam Boa Space Jam Cara, o USP é enorme Uma coisa que eu to vendo De todo mundo que ta vindo da USP É que todo mundo tem um Space assim Bem legal, viu? É verdade Nossa senhora, eu não sei onde eles aprenderam, mas o Space O Space Jam O Rashish aqui falou A técnica secreta, eu não vou revelar pra vocês Que é jogar contra o Luka O Rashish ta treinando os menininhos lá Muito bem lá no... Ooooooh Conseguiu o time né? A academia de treinamento do Rashish Falando do Céu Os caras tão muito fortes Tem um attack chase ali Ooooooh Opa 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 Tem um risco Existe uma carne O que é isso? Que beleza, have to smash aí do Joker agora, cobrindo. Último estoque do K1 talvez, do Rob da Pulse, deu bem o Row agora. Deve ter renovado o Dead Rehab. Acho que a gente não quer ensinar os trancantes avançados pros caras. Continuar na liderança. 21% só, não é nada, hein. Tá bom voltar ainda. Tá, não é nada. Estou se estudando bastante na última estoque. Deve ter muito medo. 2x0 do Joker. Parabéns aí pra galera da USP que tá jogando. A X tá de parabéns aí. Joker, acabou. Ô Joker, acabou. Você jogou? Você jogou a primeira já? Não, não. É a primeira do Joker. Ah, é verdade. Nossa. Ops. Desculpa, gente. Desculpa. Desculpa. Perdão. É que a gente viu o Joker jogando o Marvel ali. É, caramba. Desculpa aí, gente. Tá um a zero, Joker. Nossa, a gente tá dormindo aqui, Joker. É que você tá jogando há muito tempo, já. É, duas seguidas. É, duas seguidas, né? 3, 2, 1. Será que é esse? Será que é o Joker? Será que é o Joker? Será que é o Joker? Deu bem. Tem todas as causadas ali. 4-4 guarda ali, com o botão também. Oh, ela não se mexa. Nossa, mas ele não se mexe pro vídeo também, ah, hein. Ok, mas dá uma volta o jogo pela live. Quebrou a volta do Joker, né? Nossa senhora, você tá arriscando uns golpes estranhos, tá dando certo. Isso é uma técnica, só o pessoal do ABC tem que arriscar uns golpes estranhos, acerta a comba ainda, parece que o cara sabe que o cara vai sair. A gente tem que renovar o Hashishi, já sabe o que tem que fazer pra ensinar o próximo passo, renovar a Edge aí. Tem que ensinar já pra eles, é a próxima aula. Deu o trade ali, mas não conseguiu pôr ele de volta. Opa, voltou. Ele pulou pra frente e tomou a Smash. Não conseguiu pôr ele de volta. Uh, ele foi bem. O Joker agora foi bem grid, ele acaba a partida ali no Lair. Uh, foi bem. Foi bem, gente. Se o Joker dá qualquer golpe, ele não tá pegado. Uh, deu o trade ali. Nossa, deu o empurro a KO agora. Isso aí, isso aí é um bagulho que tem desde o melee.